Dinamite o James Silveira Olha aí o outro ato experiente do Ceará, irmão do esporte Começando aí o primeiro round pra você ligado no combate Amazon Fight 6, direto do Pará Ginásio de Educação Física da UEPA O James Silveira vem de derrota E o Zezão Trator vem de vitória, é uma vitória internacional Zezão Trator que está com as luvas azuis, né? Já tentou dar moleque, conseguiu derrubar Já começa com movimentação nesse primeiro round A luta entre o Zezão Trator e o James Dinamite O Dinamite está ali por baixo Posição ainda de meia guarda do Zezão Trator Fica difícil, agora sim que ele está conseguindo Está tentando fazer a passagem, mas ainda não, né? Consegue repor ali o... Opa, a onda tem que derrubar ali porque a luva do... Do James Abriu Tem que ajeitar a luva, né? Exatamente E a questão do juiz estar ligado na luta, né? Está atento ali, o hábito está muito próximo ali Viu que a luva abriu Rapidamente ele interrompeu o combate Agora pede um tape ali para poder lacrar a luva Para que não ocorra mais esse tipo de situação Que não atrapalhe o desenrolar do combate Em cima trabalhando ali o ground and pound E o James fazendo a defesa e guarda ali Se defende como pode agora O James Dinamite O James Silveira Mas o Zezão prefere estar em pé Então ele se posiciona dando espaço Para que o James se levante E a luta vai transcorrer em pé Então estão confiando aí na... Em suas habilidades na luta em pé Tanto o Zezão contra o James e o Oliveira Tentou uma queda ali Contra a golpeu Possível ter uma posição boa mais rápido Embora mais pesado Os dois são bem ágeis, né? Ágeis, muito forte Viu que foi uma troca de posições ali Que agora culminou na posição melhor Para o atleta Zezão Trator Está fazendo força ali o James Mas não encaixou Mas não encaixou A posição está mal encaixada Realmente ele fez força ali Tentou evitar o pior Mas o Zezão já conseguiu passar a guarda Está na posição realmente de superioridade A posição de vantagem O James precisa trabalhar o quadril ali Para repor essa guarda Porque ali para ali Nessa posição para ele Não é bom negócio Tenta ali achar o melhor ângulo Para começar a bater Desferir os golpes do Zezão Aproveitar a posição que ele se encontra E o golpe do James Não encaixa de jeito nenhum, né? Ele já tentou ali duas vezes Agora adianta Agora o James conseguiu ali Trabalhar o quadril Repor a botada na minha guarda, né? Agora ele tem que trabalhar essa meia guarda Ou fazer uma meia guarda ofensiva Ou coloca na guarda Dentro da guarda Ele não pode ficar na posição ali Passiva Deixando que o Zezão trabalhe Agora o Zezão conseguiu montar direto O James com muita perícia e força Conseguiu explodir Daí a saída de Upa ali Conseguiu ficar por cima agora Agora quem está por cima Batendo, trabalhando o ground and power É o James, tiramite, Oliveira E o Zezão vai ter que trabalhar Sua guarda de defesa Continua por cima O James dinamite O Zezão tratou Tentando fazer a meia guarda É, está tentando a meia guarda Mas por enquanto complicado Está colado ali na grade Agora ele consegue inverter muito bem Sensacional o Zezão tratou nesse momento Sensacional O James tentou ali uma guilhotina Tentou evitar o pior Travando a guilhotina Mas o Zezão muito bem posicionado Conseguiu inverter de forma técnica E agora está por cima na meia guarda ali Colado na grade Tentando punir Pode marcar ponto Socar o seu oponente Vai terminar o primeiro round Está montado ali de novo O Zezão conseguiu montar Agora estabilizou Posição de dificuldade ali Para o James nesse momento Está buscando o ground and power Está buscando realmente Desferir os socos Mas não conseguiu Porque vai se desvenciando Com os braços O James dinamite Terminou o primeiro round É isso do ficar por cima Tentar golpear com mais eficiência E não deixar que o O Zezão o derrubue Está aí o momento Uma recuperação de imagem Quando o Zezão conseguiu montar E desferir alguns golpes Mas muitos dos golpes Foram defendidos pelo James E logo em seguida O árbitro iria interromper o combate Devido ao fim do primeiro round E vamos agora para o segundo round Do combate Segundo round Está aí o O James um pouco cansado Respirando e tal Recebendo as instruções Do seu corner Vai tentar mudar a estratégia Para esse segundo round Para tentar ficar na posição de vantagem Porque esse round Foi vitória do seu oponente Zezão Vamos lá Vamos para mais trocação Mais golpes Mais chão Para você ligado no combate Dinamite com a luva vermelha As luvas vermelhas O Zezão tratou com as luvas azuis Recebendo Um cartão de visitas Nesse segundo round Duas joelhadas Belíssima queda Do Zezão tratou Belíssima queda Agora já passou a guarda ali Já conseguiu uma posição boa Estão 100 quilos Pressionando Botando pressão ali Para tentar montar direto Mas se defende Como pode o James Fala minha guarda agora Tenta se agarrar Ao atleta O Zezão tratou Para evitar Que esse tenha ângulo Para bater O Zezão consegue desvencilhar Agora O Zezão tem que bater Punir Golpear O James Ele não pode ficar só Ele trabalhando A luta de solo Sem golpear Tem que criar espaço Golpeando E o James Tentar se colocar Na posição melhor Fechar essa guarda Se possível Travar um pouco O combate Para o árbitro Reiniciá-lo em pé Ou Tentar buscar Alguma posição técnica No chão Agora está montado Ali o O Zezão A posição de superioridade Total O James Tenta se agarrar A ele Para evitar Que ele tenha ângulo Para bater Ângulo para golpear Continuando Uma situação Um pouco complicada O James Dinamite É Ele conseguiu Trabalhar o quadril Ali Fugir E conseguiu Ficar na minha guarda E vai protegendo O rosto Com o braço Esquerdo Ao mesmo tempo Tentando tirar O braço direito Que ia marretando Por parte do Trator O Zezão Trator Consegue montar De novo Consegue montar Mais uma vez Consegue Agora o Zezão Tem que trabalhar Ali Os golpes Consegue conectar Bem os golpes Para poder Marcar mais pontos Até mesmo Buscar Assim Criar um espaço Para a finalização Ele começa a golpear Trazer Colocando O seu oponente Para uma zona De desconforto E aí poder Criar buracos Para poder Buscar a finalização O James De novo Consegue repor Botar na minha guarda Tentando ele segurar Evitar ali O pior Se defende como pode O James De Oliveira Mas vai castigando Continua castigando O Zezão Tratou Tratou Dominando completamente Está um monólogo O James Nada faz O James Só se defende Agora o Zezão Podia Tentar golpear Mais Agora o Zezão Tentou ali Um movimento Para buscar um triângulo Uma posição bem técnica Mas o James Atento Esperto Conseguiu se defender E o Zezão Deu espaço Para que o James Ficasse de pé Para que o combate Desenrolasse Na trocação Vamos ver agora Como é que eles vão trocar Aí Vamos para o minuto final Nesse segundo round Vão se estudando Ainda Agora tentou Um soco Também veio para a resposta O Trator O Dinamite Foi quem começou 50 segundos Outro golpe Do Zezão Trator Tentou concluir Com um soco de direita Um direto de direita Mas atingiu o vazio Está vindo para trás O Dinamite Continua esperando A melhor opção O timing Para os golpes Como disse aí O Carlão Barreto Conseguiu um single leg Puxou Mas não deu em nada Mais uma vez O Dinamite Ficar no chão A primeira vez O Zezão Trator Mandou ele levantar Mas Achei que ele fosse Tentar castigar Ele não Mas ele quer luta Ele não quer Não quer complicação Não quer embromação Mandou ele levantar Mas também Não há tempo Uma luta realmente Completamente dominada Pelo Zezão Trator Uma luta que cabe até um 10-8 Seria um 10-8 Claro Mas Pode-se até dar um 10-8 Pelo domínio Do Zezão Trator E a falta de combatividade A falta de agressividade Desse atleta que está no vídeo Que é o atleta James de Oliveira Exatamente O público de Belém O público paraense Prestigia muito o esporte Como já havíamos dito isso No início da transmissão Todo evento que é realizado Em Belém do Pará Sempre é casa lotada O público gosta muito De esporte de combate E aí ó Já começou o Zezão Mais uma vez Mais uma vez Derrubando o James Uma posição ali De domínio Guarda passada 100 quilos Vai começar a trabalhar ali Para montar Creio eu Já montou Impressionante a rapidez Da mudança da meia guarda Para ele É impressionante Como ele fica Como ele fica à vontade E como está retraído Está na defesa mesmo O tempo todo O Dinamite É o Dinamite Está realmente Não acendeu com a Viu Não acendeu É verdade Não acendeu com a Viu Está realmente Sempre uma jogada Atrás do Zezão O Zezão Sempre uma jogada Na frente Agora o Zezão Consegue golpear um pouco Trabalhar um pouco Ground and Pound Ali na montada E o James Tentando se defender E marcando seus pontos Olha o Zezão Total domínio Mas está aí Levando Nesse combate O James Já parede um cansaço Uma parede A falta de explosão Já em decorrência Do cansaço E com isso O Zezão Vai marcando pontos Batendo na montada Ali Estabilizando Socando Golpes Como a gente Disse anteriormente Podem não surtir efeito No lutador em si Mas para Para termos de pontuação Em termos de pontuação Conta E muito É um golpe de ferido Da montada ali Conta muito Conectado Mesmo não sendo Um golpe de potência Vai contando Agora o James Consegue aí Repor a guarda Se colocar na posição melhor Mas novamente O Zezão Vai estabilizando Botando pressão Tentando passar a guarda Jogando pressão Ali o ombro no rosto Do James Deixando o James Na posição de total desconforto Ele continua golpeando Continua castigando Dessa vez Foi ali para a altura do estômago Agora Batendo Do lado direito do rosto Ali na cabeça Continua castigando Golpeando Não consegue De jeito algum Se desvencilhar Da posição Incômoda Em que se encontra O dinamite Exatamente Ele está na posição De total desvantagem E não consegue Sair dela Não consegue Realmente Reverter a luta Mostrar pelo menos Lampejos De que possa reverter Esse combate Ele está ali De uma forma passiva Deixando o tempo passar Tentando não ser golpeado De forma Mais efetiva Mais forte Com mais potência Tentando segurar O Zezão ali Tenta atrapalhar Um pouquinho O trabalho do Zezão Mas o Zezão Está levando a luta Tranquilamente Com total domínio Talvez nesse momento Do combate Falte gás Para o James Tentar explodir E mudar O rumo do combate Mostrando uma superioridade Muito grande O Zezão tratou Continua em desvantagem O James Dinamite Agora conseguiu Explodir ali Um minuto Para terminar a luta O momento de fair play Ali O Zezão Estende a mão Para o Dinamite Para poder se levantar Para a luta ficar em pé E rapidamente O Zezão Consegue bloquear E derrubar O James Oliveira O Dinamite E o Zezão Trator Está aí de novo Dentro da guarda Trabalhando Ground and Pound Marcando seus pontos Consolidando sua vitória Até então Vamos ver como é que o James Trabalha na guarda O James tinha que trabalhar ali Buscar uma posição técnica De tentar a finalização ali Ao invés de ficar querendo socar Dando socos No rosto do Zezão Que brinca agora com ele Com a brincadeira Ele deu um beijo Na testa dele Foi um beijo ali Momento de descontração No meio do combate No meio do calor da luta Eles brincam ali Um com o outro Na verdade Eu acho que foi mais Uma provocação Nesse fim de luta Não Não ali Porque o outro Mandou ele bater Aí ele deu um beijo Ao respeito Isso é muito bom de se ver Profissionais Bacana Muito bom de se ver Mostrando que esse esporte É um esporte que cresce por isso Porque os atletas Entenderam a sua função Que é trabalhar de forma séria Entenderam O profissionalismo O profissionalismo Como você deve seguir adiante com ele Exatamente Tem que ser profissional Isso é uma profissão É um esporte sério Esporte que cresce em todo mundo Em todo o país Então O atleta brasileiro Que já é Um lutador De grande reconhecimento Internacional Tem que entender Que ele tem que ser profissional Um atleta Na essência da palavra E os dois aí Mostraram o fair play Realmente Mostraram o respeito Ao esporte Mostraram o respeito Um ao outro Isso é muito bom de se ver E vamos lá Acabou o combate Uma vitória clara Do Zezão Trator Dominou a luta Foi muito superior Ficou sempre uma jogada Na frente do James Oliveira E vamos ver o resultado O oficial Do combate Que não pode ser diferente Uma vitória unânime Do atleta Zezão Trator Setor do Zezão Trator Numa luta Numa luta que não teve Muita surpresa Com relação ao resultado Sem bola de cristal Sem bola de cristal Que coisa impressionante Daqui a pouquinho Nós teremos O pai de santo Literalmente No octógono O Carlão Barriga da Pan Matilde, que me treinou aí nos Spies. Muito obrigado, Michel Tractor. Todo mundo aí, mestre Ricardinho Budogue, essa vitória é pra você. Obrigado. Aí, tá aí.